Gente! Eu não vi! Mas veio mais uma coisa na caixa! Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane do blog CorujinhaLulu.com E hoje eu e o maridão que está gravando para vocês, vamos fazer o unboxing de mais uma fanbox da DC Comics que acabou de chegar em casa. Vamos abrir? Tcharam! Essa é a terceira fanbox da DC Comics e a gente já abriu a primeira e a segunda, tem vídeo aqui no canal. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição do vídeo. Inclusive, vou deixar aqui também o link para você assistir o vídeo do unboxing do Nege ao Cubo, que é outra box muito legal que a gente está colecionando. Ah, esqueci de falar que essa camiseta aqui veio na caixa número 2 da DC Comics. É do Coringa! E a caixa número 2 foi baseada e temática no Coringa e no Batman. Vamos ver a 3, né? Veio aqui mais um desconto de 20% na loja online. E veio também, vamos ver, universo DC, o ataque do Quimera. É o Aquaman. Toda forma de poder, somente um grande número de heróis é capaz de manter a paz e a ordem no universo DC, lugar repleto de vilões e situações extraordinárias. É bem grande, gente. Ó. É... Tem 156 páginas. Como da outra vez, eu vou deixar algumas fotos lá no blog para vocês poderem ver melhor. Bom, além dessa HQ, tem também. Dessa vez eu não vou apanhar. Espero. Vem aqui uma camiseta do Aquaman. Bem bonita. E que veio com a etiqueta da DC. Veio também, eu adoro a almofada, gente. Veio uma almofada da Aquaman. E que pelo jeito, é a capa do primeiro HQ, porque tá escrito agora em uma revista dele próprio. Então deve ter sido a capa que fizeram. Então lançaram o Aquaman separado. E tem um zíper aqui, nesse lado. Também veio um botão do Aquaman. E veio algo realmente amassado aqui dentro. Mas é um adesivo da Aquaman. Espero que dê pra aproveitá-la. Gente, a Misty. É tipo assim, ela acha que toda caixa que chega aqui em casa é pra ela. Quem viu aí o vídeo do Nerd ao Cubo, deve ter percebido o que ela fez com o Deadpool. Né, Misty? E dessa vez, não tenho mais nada na caixa. Então não vou apanhar aqui nem do outro vídeo. Porque eu não consegui abrir o posto. Gente, eu não vi. Mas veio mais uma coisa na caixa. Olha isso. Como é que eu não vi esse tamanho de bibelô que veio na caixa. Né, Rafi? Olha aí. Ó. Rafi não se contenta em estar dentro de uma caixa. Ele quer um lugar melhor, que é entre a caixa e a tampa. Que de repente é o mais interessante, né, Rafi? Pachíssima da caixinha. Toca aí. Hum, hum, hum. Tchau, pessoal. Vou ficar aqui nessa caixa. Mãe que se dane. Bom, mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual item vocês gostaram mais da caixa. Quero saber a opinião de vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva pra acompanhar as próximas unboxings que vão rolar por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.